Para, será que tem muita diferença nos preços dos combustíveis dos poços, por exemplo, da Zona Norte e da região central de São Paulo? Nós vamos ver agora o repórter Fagner Coelho. A gente faz essa comparação, porque pode ajudar no bolso de cada um. Eu vou dar uma boa. Uma cidade como São Paulo com mais de 8 mil postos de combustíveis, a diferença de preços entre eles pode surpreender. Então, para garantir uma economia, um melhor a fazer, é uma boa pesquisa. E essa é a nossa lição de hoje. Qual posto com o valor mais alto? Qual o mais importa? Vamos ver agora o valor de comprar. Entre o centro da cidade e as áreas mais avançadas, os preços variam muito. O consumidor percebe isso. O que é isso? Porque eu sei lá demais o valor do Brasil. O gritante de um postão. E de bairro também. Às vezes fica com preço bom, às vezes aumenta um pouco.